A sua maneira de jogar, enquanto, daqui a pouquinho, mais aí substituições. É, já tô vendo o Marquinhos ali, a Jéssica vai confirmar tudo pra gente, Jéssica. O Fluminense tá caindo pra um, né? E o Nova Iguaçu também ganhar. Mas o Vasco nem precisa tirar saldo, não, né? O Marquinhos, né, que entrou no lugar do Malo, o time do Fluminense não tem nenhum zagueiro. Olhou pro Marquinhos na ponta, rola nele, Marquinhos, domina, vai encarar a marcação. Leva pro fundo, em cima do Marçal, Marquinhos cruzou pra trás. Jogado do Marquinhos, né, dá um tapa na frente, arranca, deixa o Marçal pra trás. Tem a tirada agora, vamos ver, ó. Acertado do árbitro, hein? Marquinhos dominou, não deixou sair. São dois na sobra, Marquinhos meteu na área. O lançamento do Marquinhos pra grande área, eles estipulam num empurrão ali. Tem jogo ainda, o Fluminense tem um a menos, André foi expulso. Cauê do jogo. E a bola vai saindo. O torcedor do Botafogo ficou pedindo uma falta, seria mais um pênalti. É lá. O Bastos tira, Arias deixou com o Marquinhos. O Fluminense insiste. Corre-se o risco de... Muito Vasco, precisa de um empate da Portuguesa em São Januário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí